e depois no setor de vendas de um jornal nacional. Ao mesmo tempo, passou a se engajar mais e mais em projetos sociais. Por fim, largou o emprego e foi organizar campanhas ambientais em Soweto. Hoje, ela coordena a iniciativa Gender into Urban Climate Change, gênero nas mudanças climáticas urbanas. A organização reforça o papel da mulher na luta contra o aquecimento global. Neste seminário, em Joanesburgo, outras coordenadoras compartilham experiências e problemas. Na Índia, por exemplo, muitas famílias pobres têm grandes dificuldades para pagar um seguro de vida. Mumbai é uma cidade costeira. A pesca é uma indústria grande por lá. Quando há tempestades muito fortes, alguns homens infelizmente não retornam. As mulheres têm que mudar de casa, de trabalho, tomar conta da família. A carga que recai sobre elas é enorme. Na África do Sul, o projeto atua em duas cidades, Suane e Joanesburgo. Nidville está interessada na agricultura urbana sustentável. No Parque Joubert, no centro de Joanesburgo, o projeto é colocado em prática. A estrutura de uma antiga estufa abriga hoje um jardim com vegetais e ervas. Os métodos de cultivo foram adaptados às mudanças climáticas. O projeto ensina as mulheres a plantar de forma sustentável. Assim, elas melhoram a renda e garantem comida para suas comunidades. Cultivamos verdura orgânica na estufa, o que nos ajuda a ser independentes. Vendemos a colheita nos mercados locais. Garantimos dessa forma uma renda semanal. O maior desafio é chamar a atenção de políticos. Havia uma promessa de que a estufa seria reformada, mas no último momento o recurso foi reduzido. Falta um longo caminho para percorrer, mas vamos sempre levantar nossa voz para avaliar, comentar, criticar as decisões deles e fazer recomendações para melhorá-las. Identifico lacunas onde quer que elas estejam. Para seguir com esse trabalho delicado, não falta ela uma coisa fundamental. Coragem! A gente está indo embora. Obrigado pela sua companhia na edição de hoje, que, aliás, já está na internet, na playlist do Futurando no canal da DW Brasil no YouTube. E na nossa página também. Siga a DW Brasil nas mídias sociais para ficar sempre atualizado sobre o programa. A gente se vê, então, na semana que vem. Até lá! A gente se vê, então, na semana que vem. O Opinião Minas é um programa antenado com tudo o que acontece na saúde, na política, na educação. Diariamente nós tentamos trazer para a tela opinião, comportamento, informação plural de forma clara e objetiva. Uma coisa que eu gosto muito é de contar a história das pessoas. E eu tenho a oportunidade de trazer para a Opinião Minas exemplos, histórias de superação, e ser muito inspiradoras para qualquer um. E uma coisa que é muito importante é a participação das pessoas. E eu sinto que eu consigo construir no Opinião Minas um programa junto com o telespectador. Opinião Minas, de segunda a sexta, oito e meia da manhã. Uma das coisas que eu amo sobre ser um músico, um compositor, um improvisador e todas essas coisas é que você pode ouvir. Você pode ouvir, e tudo parece ser um pouco de possibilidade. Boa noite, um abraço, minha gente. Domingo, nove da noite. Vou desmarcar aqui, ó. Domingo, nove da noite. Começa mais um programa Meio de Campo pela Rede Minas de Televisão. Nosso WhatsApp para a sua participação, o que naturalmente é muito mais importante de tudo, é o 031-993-437448. Mais um domingo muito movimentado. Dos 180 minutos da fase final do campeonato, a decisão do campeonato mineiro, os primeiros 90 foram jogados. E deu galo na cabeça. Vitória em conteste do clube atlético mineiro, que jogou mais, com mais vontade, com mais técnica, com mais raça. E venceu, portanto, sem nem que haja, nem que possa haver, nenhuma reclamação do Cruzeiro Esporte Clube. Nem mesmo contra a arbitragem. Embora o árbitro tenha errado também, algumas vezes, assim como acontece também com os nossos árbitros de Minas Gerais. Mas foi uma vitória tranquila do Atlético, 3x1 poderia ter sido de mais gols, porque o Fábio, no meu ponto de vista, embora tenha falhado num dos gols, fez defesas milagrosas, assim como o Vitor também defendeu muitas bolas. Mas foi um jogo muito bom, jogo muito disputado, como se diz, com a torcida do Atlético presente, a torcida do Cruzeiro dentro do número que coube a ela também foi, incentivando. Não tive conhecimento, depois meus companheiros podem dizer, de nenhuma briga, nenhuma confusão mais séria fora de campo, porque dentro de campo teve um pequeno contratempo lá, uma briguinha, mas nada também que tenha sido necessário, por exemplo, expulsar alguns jogadores. Portanto, estamos começando aqui pela Rede Minas de Televisão, o programa Meio de Campo, que já está no ar pra você. E daquele time maravilhoso, sensacional, esse time não falha, é o time de comentaristas aqui do nosso programa Meio de Campo. Esse time não falha, os outros times falham dali, falham aqui e tal, mas o nosso aqui não falha. E quais são os titulares de hoje? Começo pela minha esquerda aqui, você joga em composição mesmo? Ah, eu já joguei muito no gol. Ah, então você vai tomar meu lugar, porque eu sou goleiro. Pois é, mas aí não tem muito problema não, a gente vai revezando, 45 minutos para cada um. Adilson Martins, obrigado pela sua presença. Obrigado, Orlando, é um prazer estar aqui. O Marcelo Madureira não deve estar mais jogando bola, porque com a barriguinha que ele está aí, deve ter pendurou as chuteiras. Faço gol até no Mineirão. É mesmo? Uai, se facilitar, camisa 10 clássico, joga só a bola que cana. Jornalista esportivo Marcelo Madureira, Vinícius Grisse, que amanhã faz a sua estreia na rádio... Noventa e oito, tudo bem, Orlando? Noventa e oito, parabéns, um abraço a todo mundo lá, viu? Obrigado, pode deixar. Amanhã estaremos lá no Arena noventa e oito, a partir das oito da noite, de segunda a sexta, de oito às dez da noite. Vou estar lá com Everton Guimarães, com Léo Gomidi e com Alexandre Silva. Manda aquele recado lá pra mim, viu? Pode deixar. Vou estar ligado, parabéns. Então tá bom, obrigado. Surimar Silva, da nossa querida Rádio Inconfidência. E aí, vou começar o seu boa noite e o seu comentário, né? Você fala ao Cruzeiro dia a dia, o que aconteceu com o Cruzeiro? Porque eu não reconheci o Cruzeiro hoje em campo. É, boa noite, Orlando, boa noite pro pessoal que tá aqui. Só um adendo, o Marcelos é aquele meia clássico. Ah, sim. Ele não corre a bola que corre pra ele. Ele consegue encontrar o atacante atrás da pilastra. Tá certo. Tem bom passo, Marcelos. Falando do jogo. E você sabe, enquanto você comenta e depois vocês fiquem à vontade também pra palpitar, rola a bola pra mim aí. Quero ver. Vamos ver os gols. É, foi o que o Mano Menezes disse. Teve a parada técnica e o Cruzeiro ficou na parada técnica, não voltou. Eu até perguntei a ele, dos últimos, esse é o terceiro clássico, dos últimos dois, foi assim na final do Mineiro, também no Estádio Independência. E depois, pelo Campeonato Brasileiro, quando houve também a parada técnica, o Cruzeiro não voltou pro jogo. Então, o Cruzeiro entrou desligado e o Atlético entrou pra jogar uma decisão. O Cruzeiro pra jogar apenas mais uma partida. O Atlético fez aquilo, né, que já tava se esperando dele. A bola parada com o Otero, né? Então, e achando os seus companheiros. Eu acho que foi o ponto forte do Atlético e vem sendo o ponto forte do Atlético desde o ano passado, essa bola parada do Otero. Mas sabe o que eu observei? Nesse jogo, o Cruzeiro, ele, ele, sobretudo no primeiro tempo, o Cruzeiro não mostrou o que ele queria no jogo. O Cruzeiro entrou em campo e não tinha muito bem definido se era um time que ia defender pra sair no contra-ataque, porque tinha vantagem a seu favor, ou se era um time que ia atacar o Atlético. O Cruzeiro não definiu muito bem e, sem essa definição, o Cruzeiro ficou entregue a um Atlético que jogou, que entrou em campo querendo mesmo atacar e querendo vencer. O Cruzeiro entrou com essa falha aí, na minha opinião. É, parece que entrou com o regulamento debaixo do braço. Isso. Eu gosto muito de falar, Orlando, que a gente tem um costume, né, quando a gente vai falar de futebol, quem tá ouvindo fica esperando de nós, jornalistas, comentaristas, falar muito a respeito de tática, falar muito a respeito de técnica, mas futebol é um jogo muito psicológico também. E o Atlético soube usar isso muito a seu favor hoje. Ele entrou em desvantagem, né, ele tinha que reverter a vantagem, e era muito importante pro Atlético reverter essa vantagem hoje, levar pro Mineirão alguma vantagem pra ele. E o Atlético, quando percebeu que o Cruzeiro estava nas cordas, o Atlético bateu até o nocaute, até o juiz mandar parar. A impressão é que se o primeiro tempo não tivesse acabado, o Atlético faria o quarto, faria o quinto, faria o sexto gol, faria quantos gols tivesse de tempo pra que ele pudesse fazer. O Atlético soube aproveitar muito bem o momento de descontrole emocional do Cruzeiro no jogo e se aproveitou, principalmente usando a bola parada. E o que não aproveitou na segunda etapa, né, porque o Atlético se aproveita na segunda etapa, se faz metade do que fez no primeiro tempo, o Atlético tinha feito o quarto, o Atlético tinha feito o quinto. O Atlético, aí veio aquela questão, o homem de criação que o Atlético não tem. Pra poder organizar, pra poder chamar a responsabilidade, fala assim, não, agora é comigo, o Otero vai pra esquerda, o Casares abre na direita, o Ricardo Oliveira fica no centro, pra poder pegar o Cruzeiro no contrapé. O Atlético não soube matar o jogo. E esse um gol que o Cruzeiro fez, trouxe o Cruzeiro novamente para a decisão. É complicado? É difícil? O Atlético tem uma vantagem? Tem. Mas aí, esse gol que o Arrascaeta fez, trouxe o Cruzeiro pro jogo novamente. Salvou, podemos dizer assim, a final do Campeonato Mineiro, né? Muito bem. Lembrando a vocês, vocês podem nos assistir também, podem passar isso pra frente, por favor, o nosso programa através do... Facebook. Basta de colocar lá, meio de campo, tá bom? Estamos transmitindo também pelo Facebook, com imagem maravilhosa, som maravilhoso. Você pode acompanhar. Não se esqueça de mandar o seu recado pra nós. Aliás, já temos centenas de recados aqui, através do Facebook, e através também do nosso 099... 993-4374-48. Perdão. 031-993-4374-48. 993-4374-48. Agora acertei. Tem hoje, tô meio perturbado, viu? Mas é isso aí. Não pelo jogo, né? Por outros acontecimentos, naturalmente. Ontem eu fui salvo pela presença de Deus. Um acidente me jogou longe, mas tudo correu finalmente, né? Tô aqui vivo, firme e forte. Ainda muito condoído, mas estamos aí. Mas o Joaquim Lima tá participando do programa através do Facebook. O Paulo Júnior Andrade Costa tá dizendo, quanto tá valendo, tá valendo, né? Essa frase foi dita pelo Ronaldinho Gaúcho, se não me engano, né? Foi no jogo contra o São Paulo, né? Pela Libertadores. Pela Libertadores, né? O Ronilda, do Egito Ribeiro. Good night, good luck. Ó. Traduz aí. Boa noite. Boa sorte, né? Boa sorte. Rafael Sabino. Não foi o Galo que jogou muito, e sim o Cruzeiro que não quis jogar hoje. O Edmar Dias. Contagem, Minas Gerais. Boa noite, Galo. Diz ele aqui. Márcio Duranes, time entrou em campo com regulamento debaixo dos braços e deu no que deu, entre outras manifestações importantes. Então, a gente espera que você, que ainda não se manifestou, se manifeste e mande pra nós o seu recado, a sua mensagem, enfim, a sua opinião, né? Mas fica uma... Eu tenho visto, tenho lido muito, nessa troca de informações pelo Twitter, pelo Messenger, etc., pelo Facebook, que torcedores do Cruzeiro, por exemplo, reclamam por que que não entrou com o Dedé, né? Como se o Léo tivesse culpa no resultado. Passa por aí? É, o Mano até falou sobre isso, né? Na entrevista coletiva, né? De que ele chegou a interpelar o repórter Samuel Venance, nosso companheiro da Rádio Tatiaia, de que se o Léo não teria condições de jogar. E não foi bem o contexto da pergunta. O Mano não entendeu bem, pela questão do jogo aéreo, pelo treinamento. E eu ainda digo o seguinte, o pessoal, de se lembrar, o pessoal às vezes tem memória curta. O ano passado, o Cruzeiro tinha o Caicedo na zaga. O Caicedo estava mal, o Léo, obviamente, estava mal. Então, o Léo, quando teve um companheiro melhor de zaga, conseguiu atuar melhor. Hoje, o Murilo não estava bem. A gente viu ali no gol do Ricardo Oliveira. Eu acho até que o Murilo, hoje, se fosse pegar um zagueiro, não um culpado pela derrota, mas um zagueiro que jogou mal ali, que atrapalhou um pouquinho mais, foi até o Murilo do que o Léo. Mas eu acho que é meio cômodo. Por mais que eu talvez também escalaria o Dedé, se fosse eu lá, o Mano. Embora a gente não tenha todos os dados que o Mano tem na mão, inclusive dados médicos, dados físicos e tudo mais. O Dedé não treinou alguns dias nessa semana. Mas eu acho cômodo a gente falar agora que tinha que ter escalado o Dedé. O Dedé ficou fora do treino de quinta-feira. Quarta e quinta. Se fizesse uma enquete antes do jogo com a torcida do Cruzeiro, acho que, não sei se a maioria, mas muitos falariam para escalar o Léo e o Murilo. Aí o Dedé entra, joga mal, machuca. A gente não pode apontar êxito individuais. Eu concordo nisso com o que o Mano falou. Mas, por exemplo, quem não concorda que o Fábio falhou no primeiro gol? No segundo gol. Eu acho que o segundo gol, ele não falhou tanto. Eu acho que... Não, não existe falhou tanto ou falhou... Ou falhou ou não falhou. Eu acho que ele falhou no primeiro gol. No segundo gol, não. No segundo gol, a bola no primeiro pau, alguém falhou ali, que eu não sei quem que estava marcando, que teria que ter marcado. O Adios quase que abaixou para poder testar. E o Fábio, o goleiro, para quem joga no gol, sabe. O goleiro vai sair para fazer o corte. E deixa que o cara fica no primeiro pau para fazer aquele corte da bola. E não marcaram. E sabendo que o Atlético tem jogadores com a batida muito venenosa, batida fechada, faz alguém para fazer a... Isso aí é que está o grande erro. E eles não fizeram essa marcação no pé da trave. O Atlético mostra essa batida venenosa que o Sul lhe falou desde o primeiro jogo do Campeonato Mineiro. O Otero vai bater a escanteia sempre fechada. E ele está batendo agora com o pé esquerdo. Da direita ele está batendo com o pé esquerdo. Está concluindo. Nos outros gols, por exemplo, a torcida aponta como falha, e a gente acompanhou também aqui, o Murilo. Ele é falhado no outro gol. No primeiro gol. No primeiro gol. Ele ficou atrás do Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira saiu, o Fábio não saiu. E aí ele fez. E no terceiro gol, o Egidio. Ficou pedindo uma falta que não acontecia. O Egidio, aliás, que fez um jogo terrível. O Egidio foi muito mal. O Egidio foi muito mal no jogo hoje. Inclusive, foi bom o jogo inteiro, mas no segundo tempo, ninguém entendeu a substituição que o Largue colocando o Tomás Andrade. E o Tomás Andrade jogou muito bem nas costas do Egidio também. Pois, aliás, se você me permite, é o seguinte. O Cruzeiro hoje, várias peças não funcionaram. Não tirando aqui o mérito da vitória do Atlético, que jogou muita bola, com muita raça, com muita vontade. O próprio Mano disse isso. É, exatamente. O Atlético foi merecedor. Exatamente. Mas muitas peças do Cruzeiro, por exemplo, no meio de campo, o Henrique hoje foi apagadíssimo. O próprio Ariel Cabral. O próprio. Foi substituído, inclusive. O Rafinha foi muito mal. O Rafinha jogou nada. Foi muito mal no primeiro tempo. Mas mesmo com eles lá, talvez o Atlético vencesse pelo que o Atlético apresentou. Mas vamos ver alguns lances polêmicos para a gente comentar com vocês aqui, com você aí do outro lado, mandando a sua mensagem para nós, tá bem? Vamos ver então o que a nossa equipe de produção preparou para nós. Pode ir na tela. Esse lance aí, ó. Tem muito ocedor do Cruzeiro reclamando que não houve falta do Egidio nesse lance. Eu acho que é um toque, sim, na perna de apoio do Elias. Quando ele coloca a bola na frente, o Egidio não ia chegar e acaba sendo tocado. É uma falta que eu marcaria. Não tenho nem muita dúvida a respeito desse lance, não. Os comentaristas de Habitat que a gente acompanha também, não houve falha, não. Não houve falta, não. Eu acho que quando coloca a câmera muito lenta, dá a impressão que nada é falta. Mas no jogo lá, qualquer toquezinho, quando você está correndo, te derruba. Se alguém tiver dúvida, pode pedir sair correndo e pedir para alguém dar um totozinho na perna para ver o que que acontece. O Orlando falou sobre questão de reclamação de arbitragem. O Itaí participou na semana passada, mas ele, ao fim do campeonato, independentemente se o Cruzeiro for campeão ou não, o Cruzeiro vai fazer uma representação contra a arbitragem no Campeonato Mineiro. Vai à Federação Mineira. Vamos ver, tem outro lance aí, por favor. Pode mandar para nós. Esse é o lance do terceiro gol, que o Egidio ficou pedindo a falta. E que não faz falta de jeito nenhum. Eu também não consigo ver nada. nem da câmera de trás do gol. Tem uma câmera aqui mais próxima à câmera do impedimento que mostra mais detalhado que o Egidio pede um empurrão do Ricardo Oliveira que não existiu. Ele não conseguiu marcar. Quando ele percebeu que o Ricardo Oliveira largou na frente dele, ele se jogou. Quando ele viu que o Ricardo Oliveira foi antecipar, ele caiu, mas já não dava mais. Agora, uma coisa também que mostra, não só pelos gols que fez, o Ricardo Oliveira um princípiozinho, meio apagado e tal, mas depois cresceu e hoje ele é fundamental neste time da América. Mas foi por causa daquele time do Oswaldo, do ultrapassado Oswaldo que tinha um time... Gostei do ultrapassado Oswaldo. É, bastante ultrapassado. Ultrapassado é você, ó. É, babaca. Cuidado. Oswaldo, o ano passado, chegou com um time que ele tinha peças lentas e esse ano mudou o perfil do time e ele não conseguiu acompanhar essa mudança do time. Aí é que está o grande lance. E aí o trabalho dele no início do ano foi terrível e agora imagina ele acompanhando o jogo lá e fala assim, o que esse auxiliar está fazendo lá? O que ele está aprontando, né? É. Então tem toda essa questão de ter o crescimento dele junto com o time e ele chegou precisando, ele próprio reconheceu que precisava de melhorar a parte física e vai se adequando fisicamente durante o campeonato. E esse impedimento aí realmente foi mal marcado pelo Bandeirinha também, né? Não, esse é o do Andrade? Eu não acho que foi mal marcado. Não tem gente que está questionando porque o Murilo toca a bola, mas o impedimento... Sim, sim, sim. Tirou o impedimento. Mas não, mas o impedimento é no momento do passo, né? É porque ele saiu à frente. Na hora que ele deu o passe, ele já estava à frente. Ele já estava à frente. Só que o questionamento do lance é que o Murilo toca na bola. E quando o Murilo toca na bola, Se ele tocou na bola, ele tinha impedimento. Não tinha impedimento, é, realmente. Eu me esqueci desse toque aí. É, o Murilo toca, o zagueiro... É como se estivesse devolvendo a bola para ele. Mas eu acho que a arbitragem nesse jogo, diferente de outros jogos... É um lance perigoso. O cara ia sair sozinho. Ele ia sair na cara do gol. Mas eu acho que aí tem impedimento, sim. Não, ele não tem. Ele tocou na bola, ele tocou na bola. Mas ele toca para cortar a bola que ia chegar o Tomas Andrade impedindo. Não tem nada a ver. Tocou, ele pode tocar até nas costas dele, tira o impedimento. Se ele... Na verdade, se a bola bate nele e vai, não fica configurado o impedimento. Se ele tocar, aí sim. Se é um jogo que está 0x0 com a vantagem do Cruzeiro, dá um problema da nada. Como o resultado era esse aí? É o Delsa até que... Você fala de arbitragem. Você vê que nenhum jogador do Atlético nem reclama. O Delsa até que passou desapercebido e segurou os cartões para quem tinha dois para não tomar o terceiro. É, eu vi até essa reclamação. Foi isso que o Itaí reclamou. Foi político. O Itaí reclamou de Luciano Correia. Inclusive, ele teve essa reclamação na final do Campeonato Mineiro do ano passado. Foi ele também na primeira partida e foi ele também que segurou cartões de jogadores de um lado e de outro. Está me dizendo ao Luciano Correia, que conhece muito, eu respeito muito, mas não concordo. A gente tem que ver isso aí para ver quem é que está com a verdade. Viu, Luciano? Está dizendo o seguinte, que mesmo que a bola não tocasse nele, só o movimento que ele fizesse para tirar a bola... Ah, tem que tocar, é, Luciano? É. Ah, bom. Tem que tocar. Tem que tocar. Ah, sim, gerou um novo... No que ele tocou na bola, desculpa, Luciano. Gerou um novo lance. Exatamente. Perdão. Está registrada aqui a sua fala perfeita, está bom? Muito bem. Deixa eu procurar aqui participações. É muita gente. O Vitor Oliveira está mandando um abraço, dizendo que está ligado aqui no programa. A Cláudia, lá da Assembleia Legislativa, também ligada aqui. Jaqueline Félix, obrigado pela audiência, no bairro Bandeirantes. Herbert, Carol e Nancy, lá no bairro Glória. A Dona Rosa e o Seu José, no bairro Cidade Nova. Gustavo Soeli, ele que trabalha na Olho Vivo Segurança. O Romulo Fonseca, pedindo para mandar um abraço para Cachoeira da Prata, que eu gosto muito, e para a minha amada cidade de Fortuna de Minas. Muito obrigado. Serginho, grande garçona do restaurante Dona Lucinha, está falando que foi um presente, quem vai mandar um presente para mim, um ovo de Páscoa. Olha. Né? Mas não falou o que vai rir do ovo. Espero que chegue antes das 10 para a gente poder degustar. É verdade. Mas é que é detalhe, depende do ovo também. É uma coisa maravilhosa. E detalhe, Orlando, pessoal, os bombeiros civis que trabalham no Independência e no Mineirão, sempre ligados no programa também, e pedindo um abraço para eles. Muito bem. Registrando aqui agora o pessoal que manda pelo e-mail, o Carlos, de São Geraldo, Orlando, o Cruzeiro tem time para ganhar o título, mas Robinho não dá mais. Santos, do Água Branca, Contagem, programa nota 10, os jogadores do Cruzeiro não respeitam os torcedores. Agora vai culpar os jogadores do Cruzeiro de tudo também, né? Com todo respeito. É a mesma coisa, isso é a mesma coisa quando um time do interior vem na capital e ganha do time da capital. aí todo mundo fala só assim, ah, o time da capital não jogou nada, mas ninguém olha o que o time do interior fez. Tem que dar merda também para o time do Atlético e sob neutralizar o time do Cruzeiro. Sim, claro. Mas eu acho que vai muito da expectativa criada em torno do ano do Cruzeiro. O ano do Cruzeiro é uma boa base, que é uma Copa do Brasil, e foi reforçado por jogadores que tiveram destaque e é um time montado para ganhar libertadores. E aí, quando você perde um jogo assim, que é um clássimo, você não pode perder um clássimo. E aí, realmente vem os questionamentos, vem crítica. E corroborando isso que você disse, essa expectativa toda foi criada antes da estereia contra o Racing. Perdeu para o Racing? Deu uma amansada. Muito bem. Deixa eu concluir aqui para chamar o intervalo. O Vinícius, de Itacarambi. Estou cansado de ver esse filme. O Cruzeiro tem a vantagem, acha que já é o campeão e esquece de jogar bola. O Ederson, de Nova Lima, o Cruzeiro tem que agradecer ao Fábio por não ter levado uma goleada. Vamos ver do Atlético aqui. Geraldo Martins, do bairro Carlos Prates. Sou atleticano e não aceito a opção do nosso galo em jogar neste campinho que é a Independência. Nosso galo coloca 40 mil torcedores em qualquer partida importante. Concordo com você. Viu? Eu acho que todo clássico deveria ser no Mineirão. Porque aí, teremos hoje seguramente 50 ou mais torcedores. 50 mil ou mais torcedores. Assim como vão ter no último jogo. Independentemente do resultado de hoje, a tida do Cruzeiro vai lotar o Mineirão. Não é verdade? Sem dúvida. Leonardo Ferreira do Parque Som, João e Contagem. Gente, vamos destacar a aula e assistências que o Otero deu hoje. Tem razão. Melhor jogador em campo para todo mundo, parece. E detalhe que em algum momento, eu gostei muito do Cazares. Hein? Gostei muito do Cazares. E ele jogou numa função diferente. Exatamente. Ele tem jogado numa função diferente. Ele tem jogado com mais de um primeiro volante, ele sai um pouco mais... Ele buscando muito a bola lá atrás. Acho que o Cazares hoje fez uma boa partida. E, Orlando, só um detalhe que o Otero, em algum momento durante essa semana que os treinos foram fechados, o Otero foi cogitado a hipótese dele ser reserva para a entrada do Blanco e o Atlético jogar com três volantes. Ok. Leonardo Ferreira do Parque São João, já falei. Ivan Carlos de Contagem. considerado o técnico efetivo do Atlético, ele hoje deu um nó tático no mano. Quer dizer, eu, pra mim, ele já é o técnico que acabou o negócio de técnico tampão, de técnico, como é que fala? Interino. Interino, etc. Já é o técnico do Atlético. Mesmo que ele perca o jogo de domingo. Pra mim, ele é interino como todos os outros. Como diz o Galo, né? É isso. Perdeu três jogos, vai pra rua. Todo técnico brasileiro é interino. Não tem diferença, não. É igual o Gris falou. Perdeu três jogos, tá, vai pra rua e pronto. O Danilo do Bairro São Pedro, a jogada do terceiro gol foi ótima e a zaga do Cruzeiro caiu na armadilha. E por aí vai. Meus amigos, nós vamos então para um rápido intervalo. Só dizer que o Renato Decisão tá pedindo pra mandar um abraço também pra Sabinópolis, grande cidade onde eu já fiz vários shows lá. Gosto muito de Sabinópolis. Daqui a pouco, nós já mostramos pra vocês os gols e os lances polêmicos. Daqui a pouquinho, na volta, vamos mostrar os melhores momentos do clássico de hoje, que é aquele que a gente vai comentar a semana inteira, até domingo, quando vai acontecer o outro jogo, os outros 90 minutos serão jogados. Até já, meus amigos! Sempre houve hegemonia ou norte-americano, ou inglesa, ou francesa, ou italiano, ou espanhol. Isso não muda. Não é mais hoje. Hoje, se você tem um Spotify na tua casa, por assim mencionar uma delas, você tem acesso às músicas até da coxa em China. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. E Zeca? Melhor tirar os eletrodomésticos das somadas. Pronto, choveu. Fuja para o alto. Enfrentar a enxurrada é perigoso demais. Não, Zeca! Evite dirigir em áreas de alagamento. Saia daí! Com a chuva, os barrancos podem esmoronar. Isso aí! Quem está na chuva é para se cuidar. Em caso de emergência, ligue 193 e chame o corpo de bombeiros. Não espere o tempo fechar para o seu lado. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. As notícias do interior. Um giro pelo Estado. Minas em Rede. De segunda a sexta, 7h45 da manhã. A arte independente. Questões sociais e políticas. A gente só vê repórter dentro da periferia, dentro da quebrada, nas comunidades, quando acontece alguma desgraça. Artivismo. De segunda a sexta, 7h da noite. Estamos de volta ao vivo pela Rede Minas de Televisão com o programa Meio de Campo. Um programa feito pela emissora mineira, genuinamente mineira, para toda Minas Gerais, prestigiando o que é nosso, o nosso futebol. E aqui, vocês sabem, vocês mandam, podem mandar suas mensagens que serão lidas aqui. Eu quero mandar um abraço especial para a Maura, para o Vili Baldo, Vili, para a Verônica, todos assistindo o nosso programa aqui no centro da cidade. Um abraço carinhoso e que tudo esteja melhor daqui para frente para todos. O Hamilton Ramos, do bairro Regina. Orlando, você acha que o Cruzeiro reverte o placar no Mineirão? Pode reverter. Se vai reverter, é outra coisa. Concordam? Pode reverter. Eu acho que o gol do Arrascaeta colocou o Cruzeiro de novo na decisão. E dá, assim, claro que guardadas as proporções, aquela decisão que teve na Arena do Jacaré, quando o Patrick fez um gol no final e depois o gol do Gilberto, o gol do Alisson, né, no final. Você falou 2x1 de 2011. Isso, com o Cucco técnico do Cruzeiro. Que o, como é que é o nome daquele lá, que tem 40 anos lá, que foi atacante do Atlético, saiu cara a cara com o Fábio. O Magno Alves, saiu cara a cara com o Fábio. E que defesa do Fábio, que saída, né? O Marcelo de Assis do Barrio Milonário, porque o Mano não começou com o Dedé e a Arrascaeta, acho que já foi explicado. O Arrascaeta chegou há pouco tempo também lá da seleção, ele treinou apenas na sexta-feira. Oi, gente, eu acho isso de uma bobagem, mas de uma bobagem tão grande, porque o cara jogou, porque fez uma viagemzinha de avião, não pode jogar, não pode treinar, sabe? Isso é a minha posição. Mas eu não acho que é isso não, o Arrascaeta hoje é reserva do time do Cruzeiro. Será que pelo futebol que tem, se eu fosse o técnico, colocaria contra o futebol que está apresentando também. É, e pela ideia do jogo do Mano. Muito bem, o Dalson de Santa Luzídez, que o Cruzeiro vai reverter a vantagem, o João Menezes, que o Murilo hoje estava mal, o Fábio, para a bola parada, falha, tem que treinar ali isso urgente, etc. Deixa eu pegar aqui um do Atlético, o Nil, lá do bairro PTB em Betinho Galo, já é campeão e vocês são feras. Obrigado. Hoje é aniversário da minha esposa Leia. Leia, um abraço carinhoso para você. Alexandre de Contagem, hoje era o dia para o Galo devolver o 6x1. Muita gente estava sonhando com ele. 3x0 no primeiro tempo, né? Mas não deu. O Ian, de Itajubá, o Atlético jogou muito, algumas vezes, mas algumas peças ainda precisam encaixar de vez, como o Casares, que agora parece que nessa mudança de posição, está crescendo bastante. O Marcos, o Carlos Prates, não subestimem o Galo, aqui ninguém está fazendo isso não, aqui não. Lá dentro de campo, eu não sei como é que é a conversa. Bom, vamos então agora mostrar, com os nossos comentaristas ficando à vontade, os melhores momentos do Clássico de hoje. Põe na tela. Tá aí, o primeiro lance aconteceu para o lado do Atlético. O Atlético, até o início da parada técnica, por mais que o Atlético ficasse mais tempo com a bola no pé, o Atlético estava chegando mais em chutes de longa distância e o Cruzeiro até conseguiu chegar melhor, teve as melhores oportunidades, embora o Atlético tivesse o controle do jogo. Pouquinho antes da parada técnica, teve aquele contra-ataque do Cruzeiro, que poderia ter saído o primeiro gol. Mas o Atlético, desde o início do jogo, deu demonstrações que assumiria a sede, tentaria controlar o jogo como tem feito nas últimas partidas. E aí, mais um perigo da jogada, aí tinha o homem base ali na primeira trave e aí o lance que o pessoal falou que originou a falta mesmo. Que aí originou o primeiro gol também, né? E aí, nesse primeiro gol do Atlético, especialmente, normalmente na bola parada, em todos os gols a gente costuma olhar muito quem falhou, né? E todo gol tem uma falha de alguém. Se ninguém falhar, todo jogo fica 0x0. Mas, nesse primeiro gol especificamente, eu acho que tem muito mérito na batida do Otero. A batida é muito boa, ela é forte, ela é a meia altura, é uma bola muito difícil de ser cortada, o zagueiro está vindo na direção contrária da bola, a chance de alguém tentar cortar e fazer um gol contra ali é muito grande, então ali tem muito mérito da batida do Otero, principalmente. E aí, o segundo gol, que aí sim, eu acho que é uma falha grave, um gol que você não pode levar, um gol de escanteio, uma bola quase rasteira no primeiro gol. O Adilson abaixou, praticamente, para poder testar a bola. E aí, não tinha aquele primeiro homem ali no pau, ali, para poder cortar. e o terceiro gol, a gente fica pedindo uma falta que, sinceramente, nada, nada, nada. E o Otero participou direto, os três gols. Os três gols. É, o Otero chegou a nove assistências no ano, é o jogador da Série A que mais deu passe para gol até agora em 2018. Ele passou o Vinícius do Bahia, que hoje chegou a oito assistências, o Otero é realmente muito importante nesse início de temporada do Atlético. Engraçado, é por alguns jogos, ele ficou no banco de reservas, Ele ficou mais no banco por causa do negócio do nariz. É, o narizinho dele lá foi consertado e tal. Aliás, não tem diferença nenhuma, jogou um dinheiro fora, né? Isso a gente tem para gastar, né? Ah! E aí, no segundo tempo, o jogo mudou um pouco, né? De figura, porque o Atlético com a vantagem passou a diminuir um pouco o ritmo, tentar ficar mais com a bola no pé e o Cruzeiro se viu um pouco mais obrigado a sair do Atlético. Olha essa defesa do Vitor. A gente pode observar que o Atlético não soube administrar a vantagem que tinha, porque o Atlético tomou alguns contra-ataques ganhando de 3 a 0 o jogo. Era a hora do Atlético segurar um pouco, sabendo que o Cruzeiro ia atacar, e o Mano mostrou que ia atacar, exato, o Mano mostrou que ia atacar com as substituições e aí ia para o contra-ataque. Só que o Atlético não soube se comportar com a vantagem que tinha no jogo. É o organizador que falta, o Atlético no meio de campo, aquele cara para poder chamar a responsabilidade, colocar a cabeça no lugar dos caras, essa coisa toda, e aí o Atlético teve os momentos que poderia contra-atacar e fazer o quarto gol e aí matar o jogo de vez. Só que faltou, faltou isso, uma grande defesa do Fábio nessa batida do Otero, então... Defesa. Vocês teriam duas ótimas defesas no segundo tempo. É, mas eu até assim, eu vou discordar um pouco dos amigos, eu acho que o Atlético soube controlar bem a vantagem que ele teve. Ele fez uma opção, o Thiago Lago, um pouco diferente do usual, né? A gente, quando você imagina seu time ganhando por 3 a 0, a gente imagina assim, ah, agora no segundo tempo é aproveitar os contra-ataques em velocidade. Thiago Lago não quis isso e eu vejo até alguma razão nele, porque o jogo corrido, se o Atlético tivesse tentado, por exemplo, acho que o momento que ele deixou muito clara essa opção foi quando ele colocou o Tomás Andrade, não o Eric, no lugar do Luan. Se ele coloca um jogador de mais velocidade, ele ia começar a trocar mais golpes com o Cruzeiro, né? O jogo ia ganhar em velocidade num momento que não é interessante para o Atlético. O Atlético diminuiu o ritmo do jogo no segundo tempo, conseguiu ficar mais com a bola no pé, trocando passos curtos e não permitiu, inclusive, uma pressão grande do Cruzeiro, tanto que o gol do Cruzeiro sai num momento de indecisão. Sofreu muito susto, porque o Sassá desvia a bola de cabeça e o Vitor faz uma ótima defesa e o Sassá, pouco depois, tem uma oportunidade que ele dribla o Vitor e não consegue finalizar. São duas chances em 45 minutos, o time do Cruzeiro é um bom time. Mas são duas chances muito claras para você empatar. Muito claras. Mas tem um detalhe também que o Atlético vai jogar quarta-feira 7h30 pela Copa do Brasil. Você faz 3x0 no primeiro tempo, você obviamente, naturalmente, vai querer se culpar, segurar um pouco. Mesmo sabendo que tem um grande adversário do outro lado. E aí, às vezes, tem o pessoal que não faz aquela leitura de jogo, está tomando 3x0 no primeiro tempo, tem que colocar um zagueiro. Não, você está tomando 3x0, tem que colocar um atacante para tentar diminuir. É assim que funciona. E a questão também, eu acho que o time do Atlético, por estar ganhando de 3x0, o Cruzeiro se mandou para poder tentar diminuir, o Thiago Larque pode ter pensado também. Eu tenho dois homens que estão inspirados. O Casares estava jogando bem e o Otero também jogando bem. Era articular ali naquele momento para poder fazer o quarto gol. Só que não conseguiram fazer isso. Acho que sofreu o desnecessário, pode dizer assim. Parece que o Larque, aos poucos, foi buscando o time ideal e encontrou o time ideal. Seria esse que jogou hoje. Encontrou. Quer dizer, se ninguém se machucar, porque ninguém levou o terceiro cartão amarelo e ninguém foi expulso, se ninguém se machucar no jogo de meio de semana, até joga pela Copa do Brasil. é o mesmo time. Eu acho até que ele vai jogar com o time reserva, porque esse adversário é fraquinho. É fraquinho. Mas não dá para se arriscar na Copa do Brasil. Ele eliminou o esporte. que se arrisca na Copa do Brasil. Pois é. Mas o time do Atlético é esse aí que naturalmente vai jogar domingo. Mas eu acho legal até do Thiago Larque que ele encontrou o time e mais do que encontrar o time, ele consegue recuperar o Cazares. Passaram vários treinadores no Atlético e todos eles deixaram o Cazares bem próximos ao atacante. O Thiago Larque não. O Thiago Larque pega o Cazares, coloca ele mais próximo às águas para fazer a saída de jogo e ele encontra um jeito do Cazares jogar que o Cazares está mais participativo que era uma reclamação muito grande e o Cazares tem feito a diferença com passos, com a saída de bola. O Adilson se machucou no jogo de hoje. Pode ser que não jogue domingo. Eu acho difícil. Eu acho que ele recupera. É, pelo que ele falou ou que os médicos disseram, ele vai para o jogo também. Foi só uma precaução. Ele até falou. Ele saiu, eu acho, mais pelo cartão amarelo do que pela lesão naquele momento ali. Até porque ele tinha feito uma falta dura no Henrique, se eu não me engano. Sim. E aí, naquele momento... Não, não, na rascaeta. Na rascaeta, é verdade. No final do jogo, uma pequena confusão lá. O que que teve, né, querido? É porque o lance é que a bola saiu próximo ao banco do Atlético, isso é a versão do Romero, do jogador cruzeiro, e seguraram a bola. O Luan, inclusive, foi lá atrás do banco. Ele chutou a bola para trás do banco. Aí o Romero foi pegar a bola, o Luan também foi. Aí, na hora que o Romero pegou a bola, o Luan ficou parado na frente. Aí o Romero pegou e empurrou para poder passar. E aí ficou aquele empurra e empurra, mas o lance seguiu. E depois teve o outro. Estamos mostrando inclusive a pequena confusão. É, que bom que não teve nada. A confusão foi no final, depois do apito final. É, foi depois do jogo. E aí todo mundo aí correndo risco, né? Porque aí o juiz ainda pode expulsar, o juiz ainda poderia colocar alguém para fora. Ainda bem que não protagonizaram aquelas cenas do jogo do Palmeiras com o Corinthians ontem, né? E a gente luta tanto para as torcidas terem paz dentro de campo. A galera que tem que dar o exemplo, tem que dar o exemplo, né? Eu não vi nenhuma notícia de alguma confusão fora do estádio. Parece que hoje a corrente foi controlada. Aí os irmãos lá, o Tomás Andrade com o Romero... Isso aqui é mais engraçado, é o Sassá puxando o Romero. Tá lá, o Sassá puxando o Romero. O Sassá tomou juízo, velho. E aí falando em Sassá, o Sassá entrou bem. O Mano até disse na entrevista coletiva sobre essa questão do Sassá. Ele soube se movimentar o que o Raniel, talvez pelos dois cartões amarelos, a idade também, aquela coisa toda, segurou, inibiu um pouco o Raniel. O Sassá entrou bem, entrou correndo, entrou brigando, entrou lutando. eu acho que entrou bem. O Sassá tem postado até uns vídeos aí no estádio. Ele pareceu mais nervoso. O pessoal, os dois que me pareceram mais nervosos aí foi o Calil, que não é o prefeito atualmente. E o Robertinho. É, o Robertinho foi lá também tirar satisfação, aquela coisa, mas... A melhor tinha acabado, não precisava disso. Tá tudo em casa também, faz parte do jogo lá. Ainda bem que não teve nada de mais. A melhor tenha sido só assim e que durava de fora. Teve uma pequena briga de torcedor da Avenida P2, mas não teve nada de mais. Nada de mais. Nem agressão violenta não, graças a Deus. É, conseguiram manter a fala do clássico da paz. Porque toda vez que falam que é clássico da paz tem confusão. Agora, não falamos da arbitragem. Será porque o cara pintou bem? É, ele não comprometeu, né? É, algo pior. Houve esse erro em que o Atlético poderia ter feito mais um gol, porque quem foi que estava lá na... foi o Tomás Andrade. Ia sair sozinho na cara do gol com o Fábio, né? A chance de fazer gol era muito grande. E teve outro lance que ele falhou. A falta que teve no gol, no segundo gol do... Primeiro gol do Atlético. Primeiro gol, isso. Agora, teve um lance que aí o Henrique foi até meio imprudente. O Henrique domina a bola e a bola escapuliu dele e veio o Ricardo Oliveira. O Henrique foi um pouquinho com o pé mais alto. Aí, ele deixou o lance seguir. É, eu acho assim, tem reclamação dos dois lados com relação à questão dos amarelos, né? De que ele poderia ter dado alguns amarelos a mais. Mas eu acho que, assim, o Delson conseguiu controlar muito bem o jogo sem os cartões. E eu prefiro que faça assim, principalmente no primeiro jogo de final. Querendo ou não, por mais que ele não tenha que ser injusto deixar de dar um cartão que ele tinha que dar de qualquer jeito. Mas, você não tirar os jogadores do grande jogo do campeonato, eu acho que é o papel do árbitro, de certa forma, tentar lidar com isso. E acho que o Delson conseguiu lidar bem. Eu acho que vai passar isso aí. Terça-feira, ninguém mais vai lembrar que foi o Delson e segue o baile até o sorteio do próximo tri. Que vai ser na quinta, né? Dos próximos sete que vão... Porque são três times em campo agora, né? É, o epiteto, né? É, são três times em campo. Então, até o próximo ser sorteado, eu acho que o pessoal não vai lembrar mais dessa questão do Delson e aí passou o batido e pronto. Segue o baile. Tem muitos torcedores aqui falando sobre uma possível agressão, agressão dentro de campo para ser expulso do Adilson. É, teve um lance com a Rascaeta que deixou o braço no rosto da Rascaeta. É coisa do jogo. É, eu acho que é coisa do jogo. Até porque teve um outro lance também que o Leonardo Silva, teve um lance do Leonardo Silva com o Sassá. O Sassá recebeu o cartão amarelo no lance com o Leonardo Silva. A vossa subida de bola lá, eles teve um problema maior lá, mas aí só o Sassá tomou o cartão amarelo e não teve tanto problema. Jô, abraço aqui o Jorge Forró lá de Itabelita. Estou aguardando o abraço de vocês aí, apresentador. Falem para mim, mandem um abraço. Hein, Jorge Forró. Jorge Forró. O Jorge lá deve ser bom, né? Jorge Forró, Orlando Roqueiro. Só não pode ser o Forró do Gerson. É isso aí. Você vê o que é, Adilson? Isso é caso do Amaral. É o caso do Amaral. Porque eles iam andando num lugar lá e eu achei forro de Gerson. Ele achou que era o Forró do Gerson. E os caras estavam procurando o Forró lá até hoje e ninguém achou o Forró. Muito bem. Bom, se nós falamos aqui que este time pode ser o time ideal do Atlético para o Thiago Largue, como é que vem o Cruzeiro para o segundo jogo? A pressão da torcida para que haja mudança vai ser muito grande. Eu acho que já vai ter mudança para o jogo de quarta-feira Eu acho que, na verdade, o jogo de quarta-feira é muito importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro estreou perdendo na Libertadores, o Cruzeiro perdeu o Clássico para o Atlético e o Cruzeiro precisa se recuperar diante do Vasco, que ganhou o Clássico hoje contra o Botafogo lá no Rio, chega com um pouquinho mais de confiança e o Cruzeiro precisa ganhar esse jogo principalmente para chegar com confiança do torcedor, sem nenhum tipo de preocupação para domingo para tentar reverter uma vantagem que é muito difícil. Mas o Mano também não tem muito o que mexer ali, né? O Mano tem... Ele pode ter uma dúvida na zaga, né? O Dedé está à disposição, o Dedé... A gente não sabe nem se o Léo vai poder jogar também, o último jogo, porque tem o lance do efeito suspensivo. Tem o efeito suspensivo. Mas o efeito suspensivo não vai ser julgado agora? Não. Dificilmente não. Não, joga não. Não, não, não. Deve ser julgado só depois da final. Dificilmente será julgado. É, pode ter esse problema também do Léo, mas eu acho muito difícil o efeito suspensivo. E na terça-feira tem o Ariel Cabral. Dependeria muito também do resultado do primeiro jogo para ter esse efeito suspensivo. Ser julgado nessa semana. a celeridade com que vai ser julgado. Então depende muito também dessa questão do jogo contra o Vasco da Gama. Como é que vai ser montada essa equipe do Cruzeiro? Porque são dois jogos em casa que o Cruzeiro tem. É, mas ele não tem muito o que mudar. E o Cruzeiro pode ganhar para a quarta-feira Edilson e... O Edilson e o David. Talvez... Não para a quarta-feira não, porque são menos opções no banco. São apenas sete jogadores. Pode ser para o segundo jogo. Para o segundo jogo. Muito bem. deixa eu abraçar aqui e agradecer ao... Como é que ele chama, gente? Ao Varley Cardoso dizendo que o programa é espetacular, que está sempre ligado. Muito obrigado, viu? Varley Cardoso pelos seus elogios ao nosso meio de campo. Vamos ver agora aqueles telespectadores, queridos amigos que nos acompanham e que mandam as suas participações. Roda para nós. Boa noite, Orlando Augusto e a todos aí do meio de campo. Aqui quem fala é França. Aqui é Galo Doido. Moro em Montes Claros. Estou feliz, bastante, alegre, nesse dia de Páscoa. Bela vitória do Atlético Mineiro. Gostei da atuação do treinador Tiago Largue. O Tiago Largueola. Boa noite, Orlando e amigos do meio de campo. Eu descobri por que que o Cruzeiro tomou esse chocolate hoje lá no Independência. E a culpa não é do Coelhinho da Páscoa. A culpa é do Tiago Neves que prometeu atropelar o Galo. E como a quarta-feira do Goulart, acho que não vão atropelar, não. Boa noite, bancada do meio de campo. O programa esportivo mais completo de Minas com a vitória esmagadora no primeiro tempo do Galo em cima do Cruzeiro e jogando de forma inteligente o segundo tempo. Dá pra agora acreditar que o Galo tem uma cara competitiva para os próximos campeonatos. Muito bem, estamos de volta ao vivo. É muita graça. Tiago Largueola. É duro, hein? O pessoal nem que pegou ali o apelido que colocaram no Guto Ferreira, né? Porque o Gordiola, porque montou o time, aquela coisa toda, tá lá no Bahia, ganhou do Botafogo da Paraíba aí na Copa do Nordeste essa semana também, né? Ganhou da vitória hoje. Ganhou da vitória hoje. No clássico da paz. Ganhou da vitória hoje. Pois é. 2x1. Vocês estão falando aí de quarta-feira tem Cruzeiro e Vasco da Gama? Galhardo, Paulão, Erase e Fabrício, Que defesa, hein? Nenhuma equipe tem esses jogadores no time impunemente, né? Essa é a verdade. O Vasco tem a pior defesa entre todos os 20 times da Série A no ano. É o time que mais leva gols. Mas é um time que tem feito muitos gols também, né? Tem protagonizado jogos de muitos gols. O Vasco hoje fez mais um 3x2 contra o Botafogo. Nos últimos 3 jogos contra o Botafogo, 15 gols. Muito bem. Vamos fazer um pequeno intervalo? Tomar uma aguinha? Vamos. Vamos lá. Nós estamos falando bastante, falando bem. Vocês estão de parabéns. Estou gostando. E você também, naturalmente, deve estar gostando. E nós estamos adorando a sua participação. Continue mandando as suas mensagens. Então, muita gente perguntando qual é o meu Twitter para me acompanhar no Twitter. É Orlando Augusto 2, que já tinha um. Então, ficou Orlando Augusto 2. Tá bom? Hein? A missão. A missão. Já já a gente volta. Fique ligado. A hora do improviso. Tiago, delegado, convida a família de rua. Domingo, desta noite. Eu acho que eu já errei a letra. Não tem problema, eu vou tentar nos ver. Estava fazendo flip. Antes do... Eu acho que eu já errei a letra. Um convite à boa conversa. Tudo o que você quer saber está em debate no Brasil das Gerais. Cidadania, comunicação pública, identidades diversas, ocupações da cidade e cultura, meio ambiente e sustentabilidade. Brasil das Gerais. Você na TV. De segunda a sexta, 5h15 da tarde. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é porque ele é interino ainda aí está sendo não, não, não a gente vê o perfil dele é é de um cara tranquilo é de um cara muito estudioso nova geração esses caras eu acho que tem tudo para dar certo foi feito até uma pergunta para ele, se você não foi efetivado como técnico do atleta você vai continuar como auxiliar ou você vai alçar voos maiores? Ele falou, não, deixa eu como interino, como auxiliar por enquanto, eu estou pensando ainda, a minha carreira está começando. Então é um cara que tem tudo para dar certo. Agora, o futebol, que nos apresenta muitas surpresas, nos apresentou esse rapaz, porque, na verdade, ele era analista de números. Quer dizer, há uma diferença enorme entre analista de números e técnico de futebol. Ele soube analisar bem os números. Mas eu tenho observado o Thiago Largue em duas situações, eu achei muito interessante, porque teve um jogo que o Roger Guedes saiu e saiu reclamando. E na coletiva, ele falou assim, não, essa situação já foi resolvida no vestiário. E aconteceu a mesma coisa há poucos jogos contra o América, o segundo jogo contra o América, que o Elias também saiu reclamando. E que é normal, mas talvez o técnico, dependendo do técnico, ele pode não gostar. E ele também tirou essa situação de letra, ele poderia ter criado uma situação e não criou. Então é um cara muito ponderado, é um cara que tem o perfil de que vai ser um bom treinador. Ele tem uma grande vantagem que eu tenho escutado de gente que trabalha mais próxima dele dentro do Atlético, que é o analista de desempenho, que era a função que ele chegou a trabalhar antes, depois virou auxiliar do Oswaldo. Mas ele, normalmente, é muito adepto do diálogo. E ele, enquanto treinador agora do Atlético, ele tem conversado muito, tanto com a comissão técnica, quanto com a análise de desempenho do Atlético, que é um setor cada vez mais importante dentro dos clubes. E acho que por isso o time está conseguindo andar, está conseguindo evoluir, está mudando um pouco a forma de jogar. E acho que ainda é cedo para a gente criar estereótipos aí para o Thiago, mas acho que é um cara que pode ter um bom futuro aí no futuro. Filma no Menezes, hein? Vamos ver primeiro o que ele falou, depois a gente vai falar sobre ele. Primeiro que eu acho que o Atlético nos venceu com mérito, né? E quando a gente perde da maneira como nós perdemos, a primeira coisa que tem é saber reconhecer que o adversário jogou melhor. Acho que o jogo vinha mais ou menos para ele até 30, até a parada técnica. O Atlético voltou da parada técnica e nós ficamos. Tomamos três gols em 12 minutos, se não me engano. E tomamos os gols da maneira como nós sabíamos que podíamos tomar. Fizemos faltas desnecessárias, descuidamos um pouco na marcação. Muito bem. Está aí o Mano explicando, foi para mim honesto, né? Nas palavras dele. E o Mano lá no dia a dia? É tranquilo também. Faz o trabalho dele e muito cordial com a imprensa que está lá. Mudou muito, né? Daquele Mano que trabalhava no Grêmio, no Corinthians. E também é um camarada que é bem tranquilo. E o Mano me chama a atenção, Orlando. Os números do Mano no Campeonato Mineiro são excelentes. Só que ele perdeu só na hora que não podia. Ele tem, me parece que 31 jogos no Campeonato Mineiro, ele perdeu dois jogos. O da final do ano passado e esse jogo de hoje. Ok. O nosso Paulo Azeredo, né? Cria minha, né? Eu sou lá na... Cria sua? É, cria minha lá na TV Horizonte. Diz aqui. Orlando, os números não resolvem nada em campo. Mas nunca em decisões, Atlético Cruzeiro, entre Atlético Cruzeiro, quem levou uma vantagem de dois gols para o segundo jogo, perdeu o título. Acredito ainda que esteja em aberto, com certeza. Mas, ao meu ver, a decisão está aberta, sim. Ok. Ele diz assim, é analista de desempenho, não de números. Realmente eu errei aqui. Fui bem corrigido ali pelo nosso Vinícius Gris. Analista de números é uma coisa, analista de desempenho é outra coisa. Analista de desempenho é analista os números, bastante. Exatamente. É o que eu ia falar aqui. Mas no final das contas, Paulinho, eu aprendi essa aí, tá? Isso aí, Orlando, foi aquilo que eu te falei lá atrás, que nunca reverteu a diferença, desde 1945, nunca reverteu uma diferença dessa. Muito bem. O que esse resultado de hoje pode influir ou influenciar, como queiram, no Cruzeiro e Vasco de quarta-feira? Eu acho que não pode influenciar em nada. Eu acho que tem que tirar a lição. Eu acho que tem que tirar a lição do que aconteceu no jogo de hoje, até na própria fala do técnico Mano Menezes, paramos no tempo técnico e não voltamos. Então, acho que isso pode mexer muito e não pode deixar influenciar, porque o Cruzeiro precisa muito dessa vitória. Mas que o Cruzeiro, sem dúvida, entra muito mais pressionado. Não, pressionado, claro. Porque o Cruzeiro era o time, assim, entre os três melhores do Brasil, o time que ganharia tudo, e hoje o Cruzeiro é um time com questionamentos. Eu acho que tem uma influência importante para o jogo de quarta-feira, principalmente na questão da pressão. Falei no início do programa, né, que o futebol é um esporte muito psicológico e isso influencia, sem dúvida nenhuma. Uma grande vitória do Cruzeiro diante do Vasco, que eu acho um resultado até natural, o time do Vasco é bem fraco tecnicamente, pode dar a confiança que o time precisa para a sequência da Libertadores e para o jogo da volta. Mas um tropeço vai criar, sim, uma situação muito complicada para pensar no jogo da volta. O que eu acho, e você pode complementar o meu pensamento, porque você está lá na toca da Raposa diariamente, é que o Cruzeiro não vai jogar duas vezes o mesmo futebol que jogou. Especificamente falando sobre o que o Cruzeiro apresentou hoje. Não posso acreditar nisso, que ele vai jogar a mesma porcaria de futebol que jogou hoje. É, a gente tomou como exemplo o jogo contra o Racing, onde o time teve todo o acontecimento do pai do Fábio, de mudança de time, de saída de jogadores, mas o time tem que entrar ligado. E não vai atuar da mesma maneira que atuou hoje duas vezes seguidas. Foi assim também no jogo contra o Tupi, porque contra o Tupi o Cruzeiro não fez um futebol vistoso. Não fez. Por isso que já passou na hora de voltar a jogar como estava jogando. E o próprio Rafinha falou, já erramos demais aqui, não podemos errar mais. Muito bem. Se lembrar o ano passado, o Cruzeiro perdeu o título para o Atlético no domingo e jogou muito mal contra o Nacional do Paraguai numa quarta-feira. A pressão foi muito grande e no primeiro jogo do Brasileiro foi contra o São Paulo. O Cruzeiro ganhou de São Paulo de 1x0. Aí deu uma ajeitada no rumo do barco, podemos dizer assim. O Cruzeiro chegou a ser campeão da Copa do Brasil. Então, eu acho que esse jogo de quarta-feira não pode deixar influenciar, porque senão é uma situação complicada. Recebo aqui uma mensagem do meu querido amigo Jô, baterista do Oxpocos, né? Que eu falo que ele é o segundo melhor baterista de Minas Gerais, que o primeiro sou eu. Ele é o segundo, né? Amigo Orlando, vendo vocês comentando sobre a interinidade do Thiago, repasso um questionamento feito por um profissional de São Paulo. Qual o técnico do Brasil que não é interino? Basta colecionar maus, é só tarde, está na rua. Foi exatamente o que disse o nosso Início Grisse aqui, que todo técnico, na opinião dele, é interino. Interino. Então, é isso aí, está respondido, né, Jô? Deixa eu atender mais telespectadores aqui. Muita gente, mas muita gente, o programa hoje está bombando. Mauro Lopes, conselheiro da FAET, o Patrick foi firme na marcação e eficiente no ataque. É um registro importante de fazer. Muito criticado, o Patrick hoje realmente jogou bem. Ele foi bem. Dentro das limitações do Patrick, com certeza foi... Jogou para o gasto. Ele tem jogado um pouco diferente desde que o Thiago assumiu, né? O Patrick sempre foi no lateral de chegar muito à frente, de ser quase um ala ali, e tem um chute potente de média distância, desde a chegada do Thiago Larga, ele tem sido um cumpridor de função. Ele ataca muito pouco, mas tem jogado bem. E fazendo o feijãozinho com arroz, ele passa. Ele não pode querer inventar demais. Mas se ele fizer o feijãozinho com arroz, ele vai jogar ali no Atlético, e talvez a torcida nem vai sentir falta do Marcos Rocha, que está muito bem lá no Palmeiras. O Juárez de Garapé diz, o Galo está jogando direitinho. Está simplesinho aqui, ó. Seguindo assim, vamos longe. Deixa eu ver aqui do Cruzeiro, participação. Rafael do Xangri lá. Acho que o Thiago Neves precisa jogar mais em clássico e falar menos. Robson do Barreiro. O Cruzeiro vai ter que jogar muito para ser campeão mineiro. A defesa estava parada, olhando e dormindo em campo. O Ramon, contagem. Henrique é um capitão apático. Bruno Silva veio como destaque e não tem chance. O Bruno Silva não está jogando absolutamente nada. Agora, o Henrique realmente, não sei não, Henrique está perigando perder a posição dele. Mas vamos para, na minha opinião, ele tem essa moral para segurar a titularidade lá. É o capitão do time, ele sabe que tem algumas partidas que não vêm atuando, mas é aquela questão, colocar quem no lugar? Muito bem. Vamos mudar de assunto aqui. Atlético e... Ferroviário. Ferroviário, quarta-feira. Você sabe quem é o atacante, o fazedor de gols, o camisa-dove, o rompedor do Ferroviário? Eu sei. É o Mota. É o Mota. Ele está com uns parentinhos, não está não? É, o Mota é de 1980, então ele está com 38 anos. 38? É. Nossa senhora. É o Mota, cara. Aquele que passou aqui no Cruzeiro. Está bem na Copa do Brasil, já foi eliminado da Copa do Nordeste e muito mal no campeonato dele. Eles abriram mão da Copa do Nordeste, depois que passaram pelo esporte na Copa do Brasil. Era o jogo duro, saiu um tanto de gol no finalzinho do jogo, lá eles conseguiram uma virada contra o esporte. Na primeira fase ainda da Copa do Brasil, que era jogo único. Acho que, por mais que futebol tem que respeitar e tudo, mas num confronto de ida e volta contra o Ferroviário, o Atlético tem que se classificar, tem a obrigação de se classificar. Acho muito pouco provável que tenha qualquer tipo de surpresa, mas é futebol. Muito bem. Opa, o que foi aí? Me chamaram ali? Um minuto? Um minuto? Uai, gente do céu. Mas já? Já? Por que você não me deixa fazer programa aqui, não? Não estou entendendo o que você está falando. Pode falar alto. Ah, os estaduais. Então, antes de acabar, vamos lá. Os outros estaduais, fim de semana também, foi de decisões, meus amigos. É isso aí. O futebol carioca, Botafogo e Vasco no Newton Santos. Quem saiu na frente foi a equipe do Botafogo, né? Mas do Vasco venceu. O Vasco, né? 3x2, um gol nos acréscimos. No finalzinho de novo. Gol do Andrés Rizzo. O Paulão tem uma falha feia aí, né? É o Paulão da entregada no primeiro gol do Botafogo. Exatamente. É o Paulão Caveirão. É. É aquele detalhe, meu time tem o Paulão Caveirão impunemente na zaga. E o reencontro da torcida do Cruzeiro com o Riascos, quarta-feira, né? Será que vem? Que fica só naquelas coisas de arquibancada sem nada de racismo, viu, galera? Presta atenção aí, hein? Aí estão mostrando mais gols aí desse jogo. É, e um resultado muito importante para o Vasco, né? Que chega com confiança para o jogo de quarta-feira. Que é importante para o Vasco também, que estreou perdendo também. Assim como o Cruzeiro, o Vasco também estreou perdendo na primeira fase, né? O Wagner tocou a bola para o Riascos ali nesse lance, ó. Muito bem. Lembrando que São Paulo, né? O Corinthians perdeu o primeiro jogo, 1x0 para o Palmeiras. E domingo que vem a decisão também, jogando no campo do Palmeiras. No campo do Palmeiras. Aí o gol do... O William nem deixa a bola. O borra. Esse gol foi logo aos sete minutos do primeiro tempo. É, o detalhe é que jogou, a vitória foi no campo do Corinthians, né? Porque agora lá vai pegar fogo, né? É uma torcida só, né? É, lá torcida. Não tem 10% nada. Deixa eu só registrar aqui, então, para terminar. Lembrando que no Bavi deu Bahia 2x1. Edgar Júnior e Vinícius marcaram os gols do Tricolor Baiano. E Luan descontou para o Vitória. No Paranaense, o Júlio Rusti, de falta, fez o gol do Coxa em cima do Furacão 1x0. No Paulistão, nós já falamos. Esse gol do Borre deu a vitória ao Corinthians. No Galchão, o Grêmio sobrou em campo. 4x0 contra o Brasil. Não vai perder esse jogo lá em Pelotas, né? E venceu lá na Arena Grêmio. 4x0, estamos vendo os gols. Ele teve gol até de ex-cruzereço, né? Teve o Alisson. Fez de tudo para perder o gol, mas não conseguiu, não. É, fez de tudo para perder, exatamente. Esse gol, o gol no rebote, ele fez de tudo para errar, mas... Errou primeiro, mas depois achou a bola lá. É, a derrota do Atlético Paranaense que você falou para o Curitiba, a primeira derrota do Atlético Paranaense no ano. Era o único time da Série A que ainda não tinha perdido. E quem fez o gol do Curitiba é uma promessa da base do Curitiba, o Júlio Rusti. É muito bom jogador. Olho nesse menino. Ó, que falinha ali, ó. Para nós gostarmos de rock, o Rush botou o Atlético Paranaense, o Furacão, para dançar, né? Botou. Aí é o gol do Curitiba. Lá no Porto Pereira, no Alto da Glória. Que beleza, mostramos os gols todos aí. Bom, o que eu queria dizer para terminar é o seguinte. Graças a Deus, Atlético e Cruzeiro, os presidentes de comum acordo, acertaram o Campeonato Brasileiro. Já neste ano, torcidas meio a meio. Vai ter sido o Atlético, vai ter sido o Cruzeiro, que as torcidas tenham comportamento, se entendam. Somos seres humanos, temos que ser todos amigos. Com os dois jogos no Mineirão. Assim como nós somos amigos leais. Um abraço. Obrigado, Adilson. Meu caro Marcelos, com dois L's e U no final, hein? Ministro, o que estreia amanhã na 90 e... 98. 98. Oito horas da noite? Oito horas da noite. Olá. Nossa querida, amanhã você volta pela Rádio Confidência, já do clube do Cruzeiro. O ministro todo vai direitinho. Primeiros esportivos às 11 da manhã. Vamos ver com a reação do Cruzeiro amanhã. Meus amigos, muito obrigado aos companheiros que nos ajudaram a fazer o programa. Eu volto amanhã, então, na edição do Jornal Minas. Primeira edição. A partir de 12h30, tá bom? Pode me esperar que estarei lá falando sobre este jogão de bola. Uma boa semana para vocês. Um resto de domingo maravilhoso. Rezem por mim aí que estou precisando, que a barra está pesada. Eu salvei de uma aí que não foi brincadeira. Mas faz parte da vida. Um abraço, minha gente. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Tchau. 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 A seguir, a Hora do Improviso. Literatura em todos os sentidos. Nesta segunda, com a palavra Sebastião Salgado. O tipo de fotografia que eu faço, você traz a luz dentro de você. Você vai mover. O Vale do Rio Doce é o vale mais degradado do Brasil. Mas eu acho que a maior viagem mesmo que eu fiz, foi dentro de mim mesmo. Sempre um papo em novo horário. Segunda, 9h15 da noite.